O site QuantoCusta lançou uma nova plataforma que compara os preços nos supermercados. O Cabas, com K, deverá permitir identificar o supermercado com a lista de compras mais barata. O QuantoCusta lançou uma nova plataforma que pode ajudar os consumidores nas compras de supermercado. Segundo o Observador, o site de e-commerce investiu meio milhão de euros numa nova forma de revolucionar a forma de fazer compras no supermercado. A plataforma Cabas, com K, tem como objetivo disponibilizar os preços atualizados dos vários produtos vendidos em todos os pontos do país. Desta forma, poderá ser possível identificar o supermercado com a lista de compras mais barata, prefazendo um gasto mais baixo. Note-se que o valor dos produtos será atualizado várias vezes ao dia para permitir um aumento da transparência de preços. A plataforma permite ainda a troca por artigos semelhantes para uma maior poupança. A tabela de preços estará disponível por localização, de forma a adaptar-se às necessidades dos atualizadores. Futuramente, estão previstas serem introduzidas outras funcionalidades, como um alerta de preços. Uma simulação realizada pela Lusa, que teve por base uma lista de 30 produtos de bens essenciais, revelou que há uma diversidade de preços face aos diferentes IP mercados. Saliente-se que, como resultado, o valor desta lista variava entre cerca de 94 euros, 98 euros, 100 euros e 123 euros. O quanto custa, reforçou ainda que os 29 euros de diferença demonstram o impacto de preços que pode ter no orçamento das famílias. odio de preços. Vamos lá!